Música 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 Caraca Quanto doce, é muito doce mesmo Nossa, quanto doce Música 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 Eba, eu tô muito feliz Eba, eu tô muito feliz Eba, eu tô muito feliz Oi? Por que que você tá tão feliz? Franzinha, eu tô muito Feliz por causa que eu ganhei O alface E ele é muito gigante e legal Como assim, Uizinho? Você ficou feliz porque ganhou uma alface? Ah é, Franzinha Você ainda não conhece o alface, né? Olha só isso Ele é o meu novo dinossauro Super mega gigante E eu dei o nome dele de alface Porque ele tem cara de alface Entendi, Uizinho Eu achei que você tava falando Da salada de alface Só você mesmo, né, Uizinho Pra colocar o nome do dinossauro de alface Uau Gostou do nome, Franzinha? Sim Eu achei o nome dele muito engraçado, Uizinho Uizinho Franzinha Vocês não sabem o que a Rainbow achou lá no céu O que que ela achou lá no céu? Fala pra gente Deve ser alguma coisa incrível Fala Fala logo, Estalante Eu quero saber muito o que que é Eu não posso falar É surpresa Vocês precisam ver com os próprios olhos Vem logo Vamos Vamos Tcharam Conheça uma roleta mágica Dos unicórnios O que? Como assim roleta mágica? Não me diga que essa roleta tem poderes mágicos É tipo isso, sabe gente? Mas cuidado Porque ela é um pouco perigosa Como uma roleta de unicórnios pode ser perigosa? É porque é uma roleta mágica Por exemplo Aqui no raio cai um monte de raios do céu Ah, que perigo mesmo Uou, verdade Ela é perigosa mesmo Mas e se cai lá e onde tem doces? Se cair no doce Significa que vai chover doce E são os melhores doces do mundo Entendi Assim, mas E se cair nessa Nessa caixa de brinquedo aí? O que que acontece? Se cair na caixa de brinquedo A gente ganha muitos brinquedos incríveis E aí? Vocês querem rodar a roleta? Sim, eu quero muito rodar a roleta E você, Uizinho? Mas, mas não precisa nem perguntar Eu quero muito rodar essa roleta Porque eu quero brinquedos E muitos doces Então, eu começo, tá bom? Lembrando que só pode rodar a roleta cinco vezes Porque depois ela vai desaparecer pra sempre Aham, aham, entendi Agora dá licença estelar Que eu vou rodar aqui a roleta Vai Três, dois, um e... Caiu no raio? É, caiu no raio No raio, no raio O que que o raio fazia mesmo? Eu esqueci Ah, ah, lembrei Caiu um monte de raio no céu Olha lá, Franzinha Essa roleta mágica dá medo mesmo Tá caindo um monte de raio Tá, mas agora é a minha vez de rodar a roleta Tomara que caia em brinquedos Lá vai Três, dois, um e... Caiu em doce Eba, eu amo doce Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Caiu em doce Caraca Quanto doce, é muito doce mesmo Nossa, quanto doce Uou Quanto doce, Luizinho Uou, caiu muito doces gostosos Olha só que delícia Hum, eu vou guardar um pouquinho pra depois Gente, só tem mais três rodadas Depois a roleta some Eu posso rodar dessa vez? Hum, pode sim Porque eu e a Franzinha já rodou, né Franzinha? Hum, hum, é isso mesmo, Luizinho Aí depois é a vez da Rainbow Tá bom então, hein Lá vai Três, dois, um e... Ai, ai, ai Olha pra cima, gente Não, 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 não Uou Uou, brinquedos Novos brinquedos da Pupsy Uou Uou Esses daqui são muito raros Porque eu nunca vi eles antes Uou Que demais Vamos abrir eles pra brincar Vamos, vamos É, é Uou Vamos ver Luizinho Olha pra isso Ai, meu Deus Mas, gente Agora é minha vez Eu quero rodar a roleta Depois a gente brinca Mas, mas Eu quero muito abrir Franzinha Nossa, acabou Nossa Vai rodar Depois a gente abre Agora é minha vez Ei Caiu na nuvem A nuvem A nuvem O que a nuvem faz? A nuvem A nuvem faz chover Corre 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 Eita Cuidado que esse tracolinho Nossa senhora Você não deu muita sorte Tá, então Ó, gente Só falta uma rodada Então eu que vou rodar Tá bom? Não Nem pensar, Franzinha Eu que vou rodar Não, não, não Eu que vou rodar Eu que quero mais ainda Então eu que tenho que girar Não, gente Não, ó Calma Vamos rodar Todo mundo junto No chá Pode ser? Então, gente Ó, no chá É 3, 2, 1 E Chá Uhul Uou Caiu na música Gente O que acontece na música? O que acontece Quando cai na música? Esse é o mais engraçado De todos É mesmo Se preparem Pra dançar Muito Uou Tô começando a dançar Gol Gol Tantinha Dançar 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 É Dançar Tanará Hum 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 Yo 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 Eu não consigo parar de dançar Não, é ro追 O que está acontecendo? Eu não sei É normal, gente É porque a roleta É mágica É normal, ela faz a gente Nunca parar de dançar Ufa, acabou Mas, ô, uicinho Por que você não parou de dançar ainda? É porque dançar é muito legal Gostei muito dessa dança Gente, agora vamos abrir os brinquedos Que a gente ganhou Vamos abrir o brinquedo Só que Só no próximo vídeo Olhem só esses brinquedos Olha só que legal Se você inscrever, deixa muito gostei Se inscreve no canal Né, uicinho? E no próximo vídeo Vai ter os brinquedos É, e eu ouvi falar Foi um amigo meu que me falou Que se eles não deixarem o gostei E não se inscrever no canal O alface vai morder eles E olha o tamanho dos dentões Tem, uicinho Ó, ninguém mexe com alface, hein? Ó Porque ficar invisível É super divertido Ah, não, vamos correr É o dinossauro de direxiparque E aí, oi, 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 oi Tchau, tchau.